Supercopa do Brasil Um jogaço de outro patamar Nível Champions tem que concordar Dois times de raça e categoria Disputando a taça Pegadeu no arão, ó, leva o garco Fez um golão e o Felipe quase faz com classe e perfeição Acertou na trave, mas saiu empate Se sobrou pro Gab não vai ter perdão E com precisão veio a virada do Mengão Só que o corpo iguala no penal, mas que tensão Foi pro desempate por penalidades E aí surgiu o Superbicampeão Que jogo em Brasília É isso que é partida Glace dos dois lados, foi tão disputado Que quase infarta toda a torcida O Mengão tá zica É daça todo dia Já ficou manjado todo campeonato Termina com troféu para os Coringa Nos penais Porquê não tava mó paz Mas deixou o Flá correr atrás Várias defesaças Várias defesaças Aula de catimba Mente penetrada E depois de meio mundo cobrar Ó emoção Mishael foi lá Mishael foi lá, botou na cal Concentração Fala a verdade Toda a humanidade Achou que ele iria errar Mas foi golão Que jogo em Brasília É isso que é partida Classe dos dois lados Classe dos dois lados, foi tão disputado Que quase infarta toda a torcida O Mengão tá zica É taça todo dia Já ficou manjado todo campeonato Termina com troféu para os Coringa O Mengão tá zica É taça todo dia Já ficou manjado todo campeonato Termina com troféu para os Coringa O Mengão tá zica